Gente, o descumprimento de uma medida protetiva levou um homem à prisão. Foi preso por conta do descumprimento da medida. Detalhe, a gente acredita que a medida protetiva, aquela de manter a distância do ex-companheiro ou da ex-companheira que entrou com essa medida, pediu esse distanciamento para manter a sua própria segurança, muita gente imagina que é um distanciamento físico somente. Ou seja, se eu não chegar lá a 300 metros, sei lá, um metro, 200 metros da pessoa, está tudo certo. Mas não é só isso. A distância virtual também precisa ser mantida. Se você está sob medida protetiva, você não pode mandar uma mensagem, você não pode fazer uma ligação. Isso tudo fica impedido pela lei. E lá em Parnaíba, um caso de um homem que não só descumpriu a medida, mas também fez uma ameaça terrível para a ex-companheira. Eu vou trazer os detalhes com a Nájila Fernandes. Nájila vai trazer os detalhes para nós aqui no Jornal do Piauí. Nájila, ameaças absurdas feitas por esse rapaz, por esse homem, que agora está preso. Está preso sim, João Elson. A prisão dele aconteceu nesta terça-feira na cidade de Parnaíba. E esse caso vem lá do bairro Dom Rufino. Mas só complementando essa sua referência em relação a uma medida protetiva de urgência, ela tem como propósito, João Elson, preservar a saúde física, mental e até patrimonial da vítima. Estou falando isso porque, infelizmente, alguns homens não dão a devida importância a uma medida protetiva e acabam cometendo o crime de descumprimento. Foi exatamente isso que aconteceu lá na cidade de Parnaíba, onde a Polícia Civil, nesta terça-feira, deu cumprimento a um mandado de prisão. Há um homem identificado pelas iniciais RNRF de 39 anos. A investigação em torno deste homem teve início quando a ex-companheira dele procurou uma delegacia da mulher lá na cidade de Parnaíba, região norte do estado, e relatou que mesmo após ter sido notificado das medidas protetivas que ela já tinha contra ele, mesmo assim ele descumpriu. E você falou agora há pouco que não é só o distanciamento que importa em uma medida protetiva, o distanciamento virtual também. E foi esse o relato dessa mulher em relação ao descumprimento. Ele estava incomodando a ex-companheira, enviando mensagens pelo WhatsApp com teor de ameaças, enviando também áudios ameaçadores, como por exemplo, olha só, em um dos áudios dizia, eu vou arrancar o teu coração e comer assado. E tu acha que eu vou ter tempo de ser preso, é? Eu vou deixar tudo gravado para tu mandar para a polícia e para quem quiser. Essas são apenas algumas das mensagens que foram expostas pela ex-companheira à delegacia da mulher e que este homem precisava manter a distância de todos os modos em relação à ex-companheira. Como eu disse, a partir da investigação, a polícia decidiu pela prisão preventiva para que de fato fossem cumpridas essas medidas protetivas de urgência. Só deixando bem claro, o principal objetivo é manter, preservar a integridade da vítima e manter a saúde física e mental. João Elson. Obrigado, viu, Nájila. Isso aqui é um absurdo que a gente tenha testemunhado no estado do Piauí com relativa frequência. Obrigado, Nájila. Isso precisa acabar. E para acabar é preciso que haja uma reação forte. Nossa, da sociedade, do estado, da polícia, com essas prisões, com essas medidas que são tomadas sempre contra os agressores físicas, psicológicas, virtuais, enfim, agressões. Não deixam de ser agressões. Tão violenta quanto tantas outras.